Hoje é comemorado o Dia Nacional do Samba, um gênero musical e de dança associada à mistura de elementos herdados da África e da Europa, onde originou-se na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Os batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil são ouvidos até hoje, e Mococa, que tem uma legião de fãs do ritmo, já recebeu artistas renomados como Alcione. Tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive em sempre ao seu dispor, num segundo de amor. Diogo Nogueira Pé na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha, Pé na areia, a água de coco, um beirado mar. Péricles A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de putiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Fundo de quintal e outros E no próximo domingo terá o salgadinho E em janeiro, o pichote